No meu tabuleiro Sou essa certeza que te prende, que te engana Eu sou um gás humano, mas eu pego fogo E quando eu explodo é pior que lançar chamas Prepara, que eu vou chegar chegando Que eu vou sair ganhando Eu vou quebrar a banca, então se marca, separa Que a vaga já é minha, nasci pra ser rainha Nem vem querer cruzar a minha linha Prepara, que eu vou chegar chegando Que eu vou sair ganhando Eu vou quebrar a banca, então se marca, separa Que a vaga já é minha, nasci pra ser rainha Nem vem querer cruzar a minha linha Não sou terremoto, mas não me abalo E no meu quintal, quem canta não é o galo Aqui na minha área, todos calam quando eu falo Eu vou descer a linha, mas não vou descer do salto Não sou gasolina, mas eu pego fogo E quando eu explodo é pior que lançar chamas Prepara, que eu vou chegar chegando Que eu vou sair ganhando Eu vou quebrar a banca, então se marca, separa